Fala galerinha amada do meu coração! Tudo bem? Pois é gente, hoje eu tô aqui numa ostentação só Eu vim fazer o bolo E bota ostentação nisso, hein? Passo a passo, a receita tá aqui embaixo, na descrição do vídeo Se eu fosse fazer tudo no passo a passo Bater a massa do pão de ló, fazer o recheio, cobertura Poxa vida gente, não ia dar pra fazer um vídeo pequeno Você sabe, aí tu ia reclamar Ah Alexandre, o vídeo ficou muito grande Então eu resolvi somente mostrar a montagem Mas ó, pera aí Aqui embaixo, na descrição do vídeo Tem a receita do ganache no link que nós temos um vídeo aqui no canal A receita do brigadeiro em um vídeo aqui no canal Aí vai ficar fácil E também tem receita do recheio Olha que bacana E o pão de ló, também tem Tem tudo gente, tá tudo no canal Por isso que eu não fiz o vídeo passo a passo Mas aí você vai fazer e vai ficar bem legal Um beijaço no coração Assiste aí que a receita tá... TEM TASSE Massa de pão de ló, de chocolate e a receita Tá aqui embaixo na descrição do vídeo TEM TASSE Essa calda de chocolate com licor de cacau Vai estar aqui embaixo no link Que nós temos um vídeo falando sobre caldas Ok? Como o nosso bolo é de chocolate e a massa A calda também deverá acompanhar o mesmo O nosso primeiro recheio será beijinho de coco Como o nosso bolo é ostentação Vamos colocar bastante recheio TEM TASSE Nosso próximo recheio será de morango Mas, porém, não tem pedaços de morango Com pedaços de fruta O seu bolo fica muito vulnerável Pode azedar com muita facilidade A receita do recheio de morango Tá aí embaixo na descrição do vídeo TEM TASSE Recheio de ganache A receita do ganache Tudo sobre ganache Também tá aqui embaixo na descrição do vídeo Nós temos um vídeo ensinando tudo sobre ganache Pontos corretos Como trabalhar com ganache Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo Esse é o ponto para rechear A nossa torta Ela vai ficar no freezer Por cerca de uma hora Prensado Se você deixar na refrigeração Deixa aí umas duas horas Para que fique tudo bem certinho Antes de você colocar o ganache E fazer a sua decoração Aqui tinha 500ml de calda de chocolate Com licor de cacau Eu não usei a calda toda Eu vou mostrar o tanto que sobrou para vocês Porque não devemos encharcar demais Nem o nosso bolo Nem a nossa torta Porém Também não devemos deixar seco demais Tem que saber dosar Não existe uma quantidade exata Isso aí é você que vai determinar Tá vendo aqui? Eu não utilizei a calda toda Se sobrar calda Você pode congelar Ok? Pode colocar na sua refrigeração Por uma semana Ou deixar congelado por meses Muito bem pessoal Eu deixei a nossa torta No freezer por uma hora E agora é hora de retirar Para passar o ganache E confeitar O grande lance desse bolo ostentação Na hora que você for passar o ganache Na lateral E em cima do teu bolo Você leva esse bolo Na sua refrigeração De 10 a 15 minutos Para que fique refrigerado Ou melhor Para que gele O nosso ganache Fique bem bacana Que aí na hora que você for colocar Essas coberturas Que a receita está aqui embaixo Aí ela vai parar E vai dar esse efeito bem legal Todo mundo quer que Quer aprender na verdade Como é que faz isso E foi uma forma bacana E depois que ela estabilizar Daí ela não escorre mais Olha que bacana Então vamos prosseguir Com a receita Que está de tirar o fôlego Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto